E aí galera, beleza? Junior Mestre aí na área pra mais um Destroy Music Now! É isso aí, já estamos chegando a mais um Destroy Music Now, né? Acho que é o número 15 aí, se eu não me engano, né? 15, 16, aí já tô até meio perdido aí, mas... Esquece esse negócio de número aí, que depois eu coloco o meu título aí, né? Bom, hoje é com uma grande satisfação aí que vamos estar estreando aqui, ó A primeira entrevista internacional aqui, né? Vai ser uma entrevista internacional Acho que uma das meninas mais barulentas aí de todo mundo aí, que é a... Amiga Kai! Isso aí, amiga Kai lá da grande banda barulenta, noise e foda aí do Japão Formada em 2004, né? A formação atual aí é ela, a Kai, o baixo e vocal, né? E o amigo Chiazo, na bateria, né? Grande Chiazo, o lírio baterista aí barulhento demais, né? Já são conhecidos aí bastante internacionalmente, né? Tocamos junto com eles aí, tivemos em 2015 lá no São Caos, né? Grande São Caos lá, um dos maiores festas aí do... Underground do Brasil aí na atualidade, né? Abração lá pra todos os organizadores do São Caos lá Em breve vamos ter umas coisas legais aí sobre os barulhentos aí, né? É uma banda bastante conhecida internacionalmente aí, né? Bastante aqui no Brasil, bastante admirada O pessoal curte pra caramba, né? Então vamos conhecer um pouco mais aí sobre a banda Com a amiga Kai Foi eu que fiz a tradução aí, né? A tradução no inglês dela No inglês não é aquelas coisas, mas Eu acho que... Que deu pra... Pra traduzir legal aí, porque ela falou bem devagar e tal, né? Também me ajudou bastante aí falando devagar, né? Então vamos conhecer um pouco mais aí sobre... A Kai 7, Star 7 Olá! Olá! I am honored to meet you in this way. Let's go interview! DESTROY MUSIC NOW! Quando eu estava em Júnior High School, eu aprendi punk e hardcore music. Meu irmão me ensinou. Meu irmão me ensinou. Meu irmão me ensinou. Meu irmão me ensinou. Uma cultura pop-punk band derivada de La Monde, e 16, 17, hardcore punk music listen. O que é o que é o que é o que é? Selecer Scept foi formed in 2004 by Kiasu. At first, Kiasu, a drum, of vocalista, o Big Guy, e Kuzha, o guitarrista, looks very girly, a three-piece band. I was so impressed when I saw it for the first time. Left vocal in 2009. I joined Brokerist, change, right other guitar left, became a duo in 2011. Kiyasu is neither boyfriend nor husband. I am single, long time. I think duo style is very difficult. Play with him, Kiyasu, very difficult mind. But I respect his as artist. So respect is important. I have neither suffered sexual damage, but I have felt machismo. It's nothing special. Deep roots in the Japanese theme inside. All over the world, I think. We toured Brazil for about two weeks in 2015. Rotas Faker, US band, with Rogerio Driver, everyone together. Every day, very very excited. Sancao Fest is fuck very awesome. Yeah. Everyone who walks away. Done. Goal. Tapo, Taal. Eu não posso fazer um somente no Brasil e no Sankafes. Mas todo mundo tem um somente, um show legal, o equipamento não é perfeito. Mas eu gosto muito, mas eu gosto muito, mas eu gosto muito, mas como você faz isso? Everyone, how do you make it a magical surprise? Se desda saved new album, make it a last year, but still not released. I hope released this year. It is difficult to decide the schedule for future overseas tour. For now. We are sent as a set from Japan. Thank you for today coming. Today is special set. I'm Louis. I'm Louis. I'm Louis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Bom, da Varminoise a gente lançou um IP chamado Outro, lançamos ele em abril desse ano, 2020, com 5 sons E ele tá aí nas plataformas digitais, escutem E logo mesmo a gente vai estar soltando um videoclipe aí, e um outro single também, que já está gravado E vamos jogar aí nas redes logo menos Bom, existe sim machismo na cena, não só o machismo explícito, né, que é a agressão física, a verbal, o assédio Mas também aquele machismo velado, né, que nós mulheres passamos por essa situação de ouvir comentários Opiniões que a gente não pede, né, tipo, sei lá, os caras comentarem e falarem que a gente não é capaz de Ou tocar um instrumento, ou fazer um vocal, enfim Tipo, ai, nossa, você canta que nem um homem, nossa, mas você parece um cara tocando bateria Enfim, são comentários machistas, né Também a questão, tipo, do fogo, né, esse do bate-cabeça Tipo, nós mulheres vamos nos sentir 100% confortáveis com os homens de entrar e curtir um som E poder empolgar sem se preocupar em acontecer alguma agressão, né, no meio do bate-cabeça E também a questão, tipo, sei lá, de a gente dar um stage dive e não ficar se preocupando E, putz, mano, vai rolar um assédio, pá, então, tipo, são coisas aí que são machistas sim, né E coisas que a gente vem combatendo na cena, mesmo com bastante, hoje em dia, com bastante banda, né, com mulheres na formação Não só bandas, mas, tipo, como organizadoras de evento, tudo aí, tudo corre no underground, né Muita mina no rolê, hoje em dia, a gente ainda passa por essas situações machistas São coisas que a gente vem combatendo até então E a gente acredita que possa melhorar aí com o tempo aí Bom, eu já sofri assédio no rolê, mas não foi, tipo, tocando Eu sou fotógrafa também, né, por muitos anos aí da minha vida E eu fotografei eventos, shows, enfim E já rolou, assim, assédio, tipo, de homens tentar aganar, enfim, forçar uma situação meio bosta, assim E quando rolou esses assédios, né, essas situações aí, eu... nossa A reação foi, meu, é se esquivar, né, tipo, fui totalmente mal educada Tipo, falei, xinguei, enfim, são coisas bem zoadas, né, que aconteceram E eu espero que realmente não venha a acontecer novamente, né São situações bem bostas, extremamente, tipo, desconfortáveis e machistas O maior desafio na cena underground é ser respeitado, né Como mulher, é... que os homens em si realmente respeitem você pelas coisas que você faz no underground em si Seja tocando, trabalhando, enfim, né É... respeitem, é, tipo, a opinião, né Respeitem a nossa opinião como mulher É... respeitem a nossa postura também E deem espaço, né, para que nós mulheres possamos tocar e cada vez mais ir participando do cenário underground, né Porque tem aquela coisa, né, a mulher, né, infelizmente a mulher em si, ela só é lembrada nas datas comemorativas, né A gente tem aí festivais e eventos que só lembra daquela banda com mulher na formação Quando tem aí a data comemorativa aí do Dia das Mulheres, enfim, é... Coisas aí que precisa parar, né Tipo, a gente tá indo ao rolê já tem um tempo já Então, a gente precisa ser lembrada sim É... pelas coisas que a gente faz Pelos instrumentos que a gente toca Enfim, é... Cada dia a mais ocupar nosso espaço aí no cenário Bom, é... queria agradecer ao Junior aí pelo espaço Parabenizar pelo canal, muito foda É... a Rafa também, né, do Traucoma que fez essa ponte, valeu aí É... e valeu todo mundo aí que assistiu É... e agradecer a todo mundo que apoia os meus projetos, né Não só as bandas também, mas como fotografia, vídeo, enfim Valeu mesmo E é nóis É isso aí, Cris Muito obrigado aí pela sua participação aí Muito legal a sua entrevista Muito obrigado pela força Pela agilidade nas respostas aí Muito obrigado Queria agradecer também Mandar um grande abraço lá pra amiga Rafaela Que fez a indicação e também intermediou aí A nossa entrevista aí, né Então, um grande abraço lá pra Rafaela E pra Traucoma Já fizemos uma entrevista com ela aí Né E pro... Pro Thales lá também, né Thales, um grande abraço Um abração aí, mais uma vez aí pra Cris Justino Pessoal da... Verme Noise E Plague Rays, né Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Obrigado aí pela força de sempre Pelos likes, pelos compartilhamentos e tudo mais Semana que vem aí teremos mais um Destroy Music Now aí AAAAAA 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 AAAAAA